Olá, está no ar na TV Beltrão, o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a participação do comunicador Adir Selesk. Temos aqui com muita honra, em nosso estúdio pela segunda vez, Ivo Pegoraro, ele que é jornalista, escritor, entre eles agora publicou em 2010 o livro Sudoeste Político. Esse livro traz completamente todos os dados dos 42 municípios do Sudoeste do Paraná, com o relato de números de votação de prefeitos, vereadores. Importante frisar, desde 1879 até 2010, conta nesse livro todos esses números. Importante que esse livro vai passar a ser com uma fonte bibliográfica e de referência para quem quiser conhecer os 42 municípios do Sudoeste do Paraná através da questão política. Importante também nós frisarmos aqui que esse livro foi prefaciado pelo professor Ismael, doutor em História pela PUC, hoje coordenador do curso de História do campus aqui da Unipar de Francisco Beltrão. Ivo, sinta-se à vontade no nosso programa. Quero te dizer que fiz a leitura desse livro e que é importante esse livro para a história do Sudoeste do Paraná, mas uma coisa me chamou a atenção, Ivo, aonde você tirou essa inspiração? E deve ter muito trabalho, porque aqui tem documentos, todos eles relatados. O que que fez e como que é esse livro Sudoeste Político, Ivo? Boa noite, Madruga. Boa noite, Adir. Eu acho que o que inspirou isso e mais foi esse sentimento que a gente percebe, Madruga, das pessoas como elas se sentem valorizadas quando alguém da família aparece ou não aparece em um documento. E nós sabemos que a nossa história aqui, embora seja recente, ela já tem umas páginas muito bonitas de pessoas que sofreram, que deram muito de si pela nossa região aqui. E pessoas que foram importantes e a gente vê esquecidas. E os documentos jogados uns para cá, uns para cá, outros para lá. Então o que a gente fez foi reunir esses documentos. O livro não é tão... não tem todas as histórias, tem o básico, né? Mas tem muita fonte de pesquisa ainda para a gente continuar contando as histórias. Então o que mais nos levou a pesquisar esse livro, a gente ficou mais de dois anos trabalhando nele, eu e a equipe do Jornal do Botão, sozinho, não teria feito tudo isso. E foi isso, Madruga, esse sentimento que a gente vê nas pessoas, que elas querem também ter um mínimo de reconhecimento. Então acho que esse é um começo para a gente reconhecer todo o trabalho que já se fez na nossa região do Sudeste do Paraná. E esse livro, o Sudeste Político, você abordou todos os municípios do Sudeste do Paraná? Foi buscar a história de todos eles? É, inclusive, com a ajuda aqui do Marquinhos, que ele é formado em Geografia pela União Oeste, a gente montou os mapas que nós temos aqui desde o tempo que o Paraná tinha as divisas até o Rio Grande do Sul, já está destacado aqui o Sudeste, e foi criado Palmas em 1879. E em 1892 foi criado Clevelândia, depois veio Mangueirinha em 47, aí Beltrão junto com Pato Branco, Santo Antônio, Barracão e Capanema em 52, e foram criados os outros municípios. Então, desses 42 que tem hoje, nós pesquisamos desde os prefeitos, vereadores, deputados, inclusive fomos buscar o primeiro deputado, que é o Coronel Domingos Soares, muita gente de Palmas já tinha dúvida, alguns achavam que não, que não seria ele. Deputado estadual, né? Deputado estadual, primeiro deputado estadual da região, Coronel Domingos Soares, em 1910, então há 100 anos, já que o Sudeste, considerando o Palmas, tem deputado. E o federal, quem que era o primeiro? O federal depois veio o pessoal de Clevelândia, aí o Anibeli, né? Era em 47, em 47. E depois aqui... Anibeli Pai. Anibeli Pai. Depois aqui da nossa região, teve o Sebastião Rodrigues, o primeiro de Pato Branco, e do Francisco Beltrão, o Euclides Calco, né? Primeiro deputado federal. A gente fez, inclusive, no final, a relação de todos os deputados federais e estaduais, que tivemos em 62, o primeiro, o Anibeli, né? E depois, ele reelegeu em 66, em 70, o Arnaldo Buzato. E a partir de 74, que tivemos já três, né? Arnaldo Buzato, Sebastião Rodrigues, Antônio Martins, Anibeli. E aí depois chegamos a ter, em 78, cinco deputados estaduais. Federais, né? Federais, né? E isso que a gente fala que a nossa região é bem politizada. Assim como no ano de 86, que a região elegeu, o Sudoeste elegeu nove deputados estaduais, né? Então, pelo percentual aqui de votos que nós temos, chegamos aí a 5,5%. Nunca chegamos a 100% de votos. O Sudoeste sempre foi um bom ladrão de votos, né? É, mas chegamos a 10%. Como diz o outro, faço o que eu digo e não faço o que eu digo e não o que eu faço, né? Porque a região do Sudoeste sempre tem uma campanha de incentivar o voto local, mas isso não é suficiente para eleger o número de parlamentares que nós tivemos na maior parte da história. Mas o que a gente observa também, a diria, é o seguinte, que a nossa região, ela vai buscar votos fora, como as outras também vão buscar fora, mas ela é mais seletiva nos candidatos. Aqui não é aquela enxurrada de candidatos como acontece. Cascavel já perdeu muitas vezes a Beltrão, porque solta muito candidato e mesmo tendo muito mais votos do que aqui, não elege deputados. Então, aqui tem muitos critérios. E nós tivemos gente sempre muito respeitada, como tivemos deputado o Percy Scherene de Santo Antônio, que foi deputado estadual e de município pequeno. Depois veio, o Caíto já deu 82, em Planalto, né? A cidade pequena, né? Também que elegeu deputado. Então, a gente vê assim, não temos tantos candidatos, mas são nomes bem lançados, né? Agora, Ivo, você analisando, você estudou, com certeza, leu muito, aliás, você já pesquisou também a respeito da Revolta de 57, aqui na região do Sudoeste do Paraná. Essa pesquisa, Sudoeste Político, dos municípios do Sudoeste do Paraná, o que você encontra de comum com essas outras pesquisas que você já fez? Por exemplo, a Revolta dos Poceiros. Tem algum ponto comum que liga todos os municípios da região do Sudoeste do Paraná com a Revolta dos Poceiros? A Revolta foi um ponto que ligou toda a região. Foi o acontecimento que mais integrou os municípios aqui, porque todos se sentiram, de alguma forma, atingidos. Isso politizou o Sudoeste? O movimento da Revolta? Ajudou também. Ajudou a politizar. Surgiram lideranças. É, mostrou a força, porque, veja, nós tivemos, no caso de Beltrão, nós tivemos na primeira eleição, foi o voto a voto, né? A diferença é muito pequena aqui. Em 56, segunda eleição, foi candidato único, Camilotti. E em 60, nós tínhamos a maior diferença até hoje. O doutor Volta fez 74,10% dos votos. Ele fez quase três quartos dos votos, né? Até hoje ninguém superou. Em Pato Branco também. O Ivo Tomazone, que liderou a Revolta lá, foi quem se elegeu. E é diferentemente de Beltrão, que aqui o doutor Volta pertencia a um grupo político forte, em Pato Branco não. O PDC era fraco em Pato Branco. Era um terceiro partido. E, mesmo assim, o Ivo Tomazone se elegeu. Então, fortes lideranças foram geradas a partir da Revolta. E aquilo se manteve. Porque a região era nova, mas a Revolta mostrou muito a força da nossa gente, que é a seriedade da nossa gente. Então, aquilo foi marcante. Agora, uma coisa que a gente observa muito, estudando isso aqui, Adir e Madruga, é que, para ser político, para ter sucesso na política, alguns poucos, como agora o nosso presidente Dilma, que nunca foi candidato a nada, se elegeu pela primeira vez presidente. Isso é um fenômeno. Assim como aconteceu aqui em Beltrão, Nelson Merrick, primeira vez se elegeu prefeito. Não tinha sido candidato nenhuma vez. Estranhou na política já com uma eleição, num cargo importante na região. Exatamente. Mas a maioria, ele milita muito tempo na política. Então, a gente vê que é muito comum o candidato participar de uma, duas, três, quatro eleições, até perdendo, e depois se eleger. Então, a gente vê que a insistência é muito marcante na maioria dos municípios. E também alternância. A gente vê que não tem nenhum município aí que ficou muito tempo no poder. Tem casos, se você for olhar. Flor da Serra, um, né? É, Flor da Serra, dos mais recentes. Mas se você pegar os mais antigos, Chopinzinho, por exemplo, Então, aí tem sete vezes de prefeitos aparentemente do mesmo lado. Seria o PSD no começo, que depois veio a Arena, um PDS, e que hoje seria PSDB, ou seria DEM, né? Mas o que é difícil de perceber na história, só pelos dados, tem que conhecer um pouco mais da história, é que teve aquele período da ditadura que o PMDB encontrou dificuldade para lançar candidatos. Nos anos 68, 72, principalmente em 68, então tinha aquela Arena 1, Arena 2. Então, às vezes, Arena 2 era o MDB, porque não conseguiu registrar os candidatos. Então, o que é muito característico dos nossos municípios é isso, é dois lados. Às vezes, três, mas principalmente dois lados. Ora, um para o outro lado, isso que manda. Agora, Ivo, pelos resultados últimos das nossas eleições que você viu aí, até a nível, por exemplo, do governo de Estado, onde praticamente nós tivemos a região sudoeste do Paraná toda votando por um lado. Dá para dizer que a região sudoeste, pela sua característica, ela é esquerda? Mas essa pergunta, eu peço para o nosso convidado responder no segundo bloco. Não, sai daí. Estamos falando com o Ivo Pegurar, jornalista e escritor, autor do livro Sudoeste e Político. Voltamos logo.